É o DJJR, o MC Serato É o DJJR, o MC Serato A mais ainda do baile com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Sentir o seu perfume, beijar teu corpo inteiro Fazendo mil loucuras, te olhando pelo espelho Mostra pra mim, quem você é Vem rebolando, na ponta do pé No quadradinho, requebra no grau Vai ficar pequena suíte presidencial Mostra pra mim, quem você é Vem rebolando, na ponta do pé No quadradinho, requebra no grau Vai ficar pequena suíte presidencial A mais ainda do baile com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Sentir o seu perfume, beijar teu corpo inteiro Fazendo mil loucuras, te olhando pelo espelho É o DJJR, o MC Serato É o DJJR, o MC Serato É o DJJR, o MC Serato A mais ainda do baile com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Sentir o seu perfume, beijar teu corpo inteiro Fazendo mil loucuras, te olhando pelo espelho Mostra pra mim, quem você é Vem rebolando, na ponta do pé No quadradinho, requebra no grau Vai ficar pequena suíte presidencial Mostra pra mim, quem você é Vem rebolando, na ponta do pé No quadradinho, requebra no grau Vai ficar pequena suíte presidencial A mais ainda do baile com você quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Sentir o seu perfume, beijar teu corpo inteiro Fazendo mil loucuras, te olhando pelo espelho Canal Fight! Sou eu, porra! É o trem! Fica! 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 Obrigado.